Senta aqui, Marraia, a mamãe quer entender. Como é que funciona isso? Fala pra mamãe. É igual imprante de coração? Pega o coração do doador, coloca no teu lugar assim. Não, porque se for, a gente pega o do Michael, que ele não vai usar mesmo. Não, não precisa. É porque o do teu irmão já é compatível no sangue. Mãe, não é assim. O médico vai lá. Não quero saber detalhe, tá bom? Não quero saber detalhe. Olha aqui, me preocupara com isso. O que mais me preocupa, filha, é quando você virar homem, lá que botar a torneirinha, que aí você vai fazer igual aos homens, né? Vai chegar na hora do vaso e mijar pra fora do pinico. Ah, mas que bobeira, mas pensando nisso. Não, bobeira não, porque eu que fico de quatro lá limpando o vaso, entendeu? Então eu sei o que é isso. Se bem que não sou eu, agora é Abigail, né? Mas o que tá me preocupando mesmo, Marraia, é o teu nome na versão masculina. E tu sabe que eu ainda não pensei nisso? Não, pensou? Não sei qual é meu nome masculino. Marraio, não. Marraio, não. Não. Eu não sei. Ô, gente, vem aqui dentro, por favor, reunião. Vamo lá, gente, reunião pra decidir o nome masculino da Marraia. Por favor, todo mundo. Marcinho! 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 Eu ouvi uma piada muito boa aqui fora, que a Marraia resolveu virar homem. por favor! Não é piada, isso não é piada. Ah, então desculpe, desculpe. Então eu tô fora, tô fora. Não tá mais aqui quem falou. Não vai sair, não. Tu vai ficar aqui. Vai dar opinião também. Senta aí. Vamo lá, gente. Como é que a gente faz? Eu quero um nome novo pro meu filho, pro meu filho novo. Eu não sou capaz de opinar. E depois pra mim esse negócio de mudar de sexo com essa idade é falta de um tanque cheio de roupa. É um tanque cheio de roupa que tu tá precisando nem parar de querer dar opinião na vida do teu patrão. Ô, mãe, não é um filho novo, entendeu? Sou eu, só pra... Pô... Eu prefiro filho novo, que na minha cabeça tá assim. Qual o problema? Ai, deixa ela, Marraia. Deixa ela pensar o que ela quiser. Calma, gente. Também não é simples pra ela ver a filha dela virar homem do dia pra noite, né? Quem disse? É simples, sim. O problema é só eu decorar o nome. Olha aqui, eu gosto de João e Marcos, sabe? Porque essa coisa é do nome bíblico, sabe? É uma coisa... Justo você, Sarah Jordan. Qual o problema, Maicon? Não, não. Tem problema nenhum, querida. Eu só achei um pouco estranho. Mãe. Oi. Mãe. Fala. Mãe. Sabe o que é, né, Mickey? Porque você se enfia lá dentro daquele quarto, viciado na internet, aí a gente até esquece que você tá aqui na sala. Olha aqui, Brasil. Ele se enfia no quarto, usa fralda geriátrica. Não, 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 não. Tá olhando no banheiro. Não, é porque eu tava naqueles dias, mãe. Ah, não vem mais um querer mudar de sexo. Não, tô querendo mudar de sexo quando eu tava naquele dia lá, gravando meus vídeos lá pro canal, entendeu? Daí não dá pra descolar da tela. Ah, tu queres ver quanto isso vai dar dinheiro? Só quero ver isso. O dia que eu tiver milhões de seguidores, aí sim eu vou ter renda nessa casa. Agora vamos ver quem passa do nome, gente. Vamos focar aqui. Tá tudo muito esvirtuado o nome do Marraio. Olha, eu amo o nome composto, né? Então eu sugiro, talvez, Paulo Gustavo, né? Michael Douglas, Marco Rodrigo, Pepe e Neném. Olha só, esse negócio de nome é sem importância. O que importa agora é eu ter a verba pra poder fazer a cirurgia, entendeu? Sem ela eu não consigo realizar meu sonho. É verdade, pedir será não, né? Ah, eu já sei. O que é? Vamos criar uma hashtag. É, eu já tenho até a ideia. Qual? Seja legal, contribua com o Bilal. Maravilhosa, Mickey. Mas como é que o pessoal vai dar o dinheiro? Vai ser uma forma de oração ou o quê? Não, mãe. O negócio tá moderno hoje. É só você colocar uma conta bancária. Chega, 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 chega! Acabou a palhaçada! Acabou a palhaçada, acabou? Eu vou pro bar, eu vou beber. Nossa, eu vou te acompanhar. Então vamos. Oi, Abigail, tá de folga e eu não sei? Não. Então como é que se diz? Dona Graça, eu posso ir ao bar? Para a minha cabeça arejar? Pode sim, mas não demora esses horas. Posso me ser? Obrigada, vou amar. Vamos embora, Abigail. Tá bêbada, tá bêbada. Tá bêbada, Abigail. Olha aqui, eu vou pra laje. Eu vou pra laje, tem licença. Vai fazer o quê? Olha aqui pro olho, hein? Que eu tô de olho em vocês, hein? Au, au, au. Contribua com o Bilal. Au, au, au. Ajuda no Bilal. Mas que absurdo é esse, Graça? Que absurdo o quê? Qual o problema? O absurdo é você tomar conta da minha vida. Gente, mas que pouca vergonha é essa, gente? Onde já se viu aqui na favela uma mulher querer virar homem, gente? Isso tudo tinha que virar Egípcia. Pra tu sair, ninguém nem vê, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai